Obrigado a todos que participaram, a todos que, como eu, não correram e estão solidários a mim, entendem que eu estava no meu programa de governo predileto, minha cama, minha vida, hoje de manhã, vou contribuir hoje à noite, vou correr de outro modo, mas todas as iniciativas, nesse sentido, são muito bem-vindas, porque isso representa uma necessidade da humanidade de refletir sobre nossas angústias, angústias nossas, às vezes é você que está muito mal, às vezes é alguém que se ama que está muito mal, a vida alterna, a gente nunca pode julgar nem comparar dores, um dia a gente olha para alguém que está com depressão e diz, que besteira, isso não é nada, aí um dia está lá você dizendo, se eu soubesse como dói, como é difícil, como é angustiante, como é tudo cinza, como por mais que eu me esforce, eu não consigo ver cor no mundo, eu não teria dito tudo o que eu falei, e hoje cada vez mais as pessoas têm notado que sim, existem momentos da vida muito difíceis, existem angústias muito presentes na nossa vida, que nós temos que levar em consideração para mudar o foco e não deixar que a vida perca o norte. Então, por que a gente se galvaniza hoje na sociedade inteira, no mundo inteiro, no Brasil especialmente, o setembro amarelo? É para dizer sim, existe uma alerta mundial com relação ao suicídio, existe sim uma sociedade que tem o suicídio como uma opção epidêmica de desistir da própria existência, nós precisamos cuidar dos outros e nos olharmos, precisamos perceber como essa angústia está presente no coração de cada um de nós, mas a palavra mais clara que deixa isso para nós é um sentimento muito forte no mundo hoje de desesperança. Nós sentimos muito um sentimento de falta de sentido, eu lembro daquela música de Caetano Veloso, quando ele diz assim, alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial, parece que existe um certo descompasso, existe um momento em que as pessoas perderam o que é essencial e o objetivo então de uma caminhada como essa e da nossa fala hoje à noite, tendo como tema Jesus a nossa mais alta esperança, é recuperar a bússola, é recuperar o norte luminoso que pode finalmente nos fazer, se não viver uma vida plena, mas pelo menos suportar as dificuldades que a vida apresenta para cada um de nós, nas particularidades, porque cada um de nós enfrenta angústias que só nós mesmos e Deus sabemos, cada um de nós tem o nosso momento de solidão no quarto, muitos momentos de solidão, muitas noites de solidão, mas é importante saber que apesar dessa sensação de solidão, de talvez não ter mais ninguém do nosso lado e talvez as pessoas já terem desistido de nos ouvir, desistido de nos ajudar e talvez até a gente tenha desistido da gente, que geralmente quando desistem de nós, é porque nós desistimos de nós mesmos, lembrar que Deus não desiste, Deus não nos abandona, Deus está sempre presente naquele momento em que estamos completamente abandonados pelo mundo e por nós mesmos, lembrando muito aquela poesia Pegadas na Areia, que o indivíduo reclama quando nota que nos principais momentos da vida, nos dias mais angustiantes, só tinham duas pegadas e foi reclamado o mestre dizendo, mas você não estava comigo, disse não, naquele dia é porque você estava tão, tão baqueado que eu te carreguei e quantas vezes a gente já não foi carregado, quantas vezes a gente não já chegou nesse dia, quantas vezes a dor se apresentou de forma tão grande, vamos tentar entender quais são as características que tornam a angústia hoje do mundo mais forte, mais intensa, primeiro diante de tudo que está acontecendo, tantas dores, tantas angústias, a sensação que a gente tem, coletivamente é uma sensação montada equivocadamente para nos fazer acreditar que não tem mais esperança, eu sempre faço uma pergunta para mim, faço para todos nós, a quem interessa nos fazer acreditar que não há mais esperança, a quem interessa nos fazer acreditar que nós não podemos mais fazer nada pelo mundo e por nós mesmos e por quem nós amamos, a quem interessa nos fazer desistir, cada um vai dizer um nome, ah uma conspiração ou mal, enfim, a grande questão é, eu não estou me preocupando quem se interessa em me fazer parar, eu decidi não parar, eu não estou preocupado em perder minhas energias para tentar descrever quem está tentando desconstruir, a gente tem que tentar construir, e a primeira construção que a gente tem que fazer é olhar a vida com a nitidez que tem faltado em todos nós, a nitidez é um problema sério porque o mundo está virando um mundo bipolar, um mundo de bidimensões, não é mais um mundo tridimensional, um mundo bidimensional, He-Man contra o esqueleto, Thandercadis contra Munhap, Pio contra a Frajola, meu político contra o seu, e essa contaminação faz com que a gente pegue afetos importantes e joguemos na lata do lixo porque discorda de nós de um ponto, de um lugar, de uma perspectiva, você imagina um dia eu estava em um grupo familiar com uma pessoa e quando eu vi uma pessoa dizendo assim, ah ela vamos ter ela do grupo, que opinião ridícula, ela não merece ser da família e tal, e aí eu disse assim, poxa mas essa tia não é a tia que pagou a universidade dele, não é a tia que pagou a escola dele, não é a tia que cuidou dele quando o pai morreu e a mãe ficou só, e porque ela tem uma opinião política diferente ele está dizendo que ela não merece mais estar no grupo da família, e eu mandei um áudio no WhatsApp interno para ele, olha você está dizendo que a sua tia que ficou no lugar do teu pai agora porque pensa diferente, tem que ser excluída da tua vida, será que você não está vendo que porque ela tem uma opinião nesse ponto discordante de você, ela não é anulada como ser humano, a gente está empobrecendo as relações, a gente também está empobrecendo as relações porque esse mundo maravilhoso que nos próximos 10 anos vai mudar radicalmente, como a gente nunca imaginou, com um conjunto de estruturas tecnológicas conjugadas como nunca aconteceu na história da humanidade, varrendo várias profissões, empregos no mundo inteiro, gerando transformações que a gente nem sabe para onde vai, esse mundo tão fabuloso das tecnologias que por exemplo está aqui fazendo milhares de pessoas nos ver ao mesmo tempo, tendo mais gente virtualmente aqui nos acompanhando do que presente, também tem um preço, a nossa falta de maturidade do uso disso, a gente em casa está muito mais conectado com os virtuais do que com os reais, estamos nos abandonando, não estamos nos cuidando, não estamos olhando para o outro, não estamos vendo que um está com angústia, com dificuldade, com medo, sabe, quantas vezes a gente chega em casa e ninguém observa nosso comportamento e quantas vezes nós não observamos o comportamento dos outros e o pior, quantas vezes a gente já nem observa o nosso próprio comportamento, a gente está tão hiper conectado que a gente deixa de se conectar com a nossa própria alma, de enxergar, de se escutar, de se perceber, de se comunicar e entender que dor é essa, por que eu estou triste hoje, por que eu estou me sentindo tão ruim e às vezes nessa sociedade que promete sempre felicidade para aqui e para agora, a gente não suporta os momentos ruins, vocês já perceberam que ninguém mais suporta tédio? A gente antigamente quando ia na fila do banco, não tinha opção, era tédio mesmo, não era assim? Quem era uma pessoa mais letrada assim ou muito viciada em livro, pegava um livro e o resto ficava lá na fila no tédio, hoje em dia a gente não tem mais tédio, porque tem sempre um celular na mão, para não livrar do tédio de uma fila, do tédio de um supermercado, do tédio de uma fila de aeroporto, a gente sempre está conectado e se desconectando, porque o tédio às vezes é a alma falando para você, tem algumas coisinhas que você precisa escutar, não dá para ser feliz sempre, não dá para estar sempre feliz, essa é uma promessa que estabelece alguns padrões de loucura da humanidade atual, o padrão, eu tenho que ser sempre feliz, eu tenho que ter sempre prazer, eu tenho que comprar tudo que me dá na telha e eu tenho que conquistar todos os espaços que dizem que eu posso, e aí se começa uma falácia de que todo mundo tem que ter felicidade, e se esquece que a felicidade é uma forma de viver a vida, inclusive a forma lúcida de suportar os momentos, que reputamos de infelicidade, que damos o nome de infelicidade, porque ainda há imaturidade, porque depois de um tempo, a gente de tanto perceber as muitas infelicidades que nos tornaram mais capazes, somos capazes antecipando a experiência de já sentir na infelicidade e agora aprendizado, aí eu não perco tempo em ficar lamentando aquilo que eu estou aprendendo, para não repetir a lição, entender exatamente o que Paulo dizia, em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco, mas Paulo, até na desgraça eu devo dar graça, e que graça tem dar graça na desgraça? Talvez a questão seria não o conceito de graça, mas o nosso conceito de desgraça, que está equivocado, porque Paulo percebia graça em tudo, então talvez eu precise ter esse olhar, desse que seria o modelo prototípico de um homem que se converte à mensagem de Jesus, no sentido não de mudar de uma religião, mas de mudar de atitude, essa sim é a verdadeira conversão, não é mudar de forma de crer, mas é a forma de viver a própria vida, a partir dos parâmetros estabelecidos pelo norte luminoso, que é chamado Jesus de Nazaré, e aí Paulo vai então entender que desgraça é a forma infantil, como eu vejo as dores comuns da vida, as perdas, os relacionamentos que não funcionam, os sonhos que não se realizam, e a gente começa a perceber que as pessoas que conseguem construir habilidades na vida, elas tem essa capacidade de diante das coisas, ao invés de perceber desgraça, perceber aprendizado, às vezes você pega um exemplo que não tem nada a ver e percebe essa dinâmica psicológica, de alguém que percebe no que muitos reputariam como derrotas e erros, como uma graça contida no aprendizado sequente, eu gosto muito de uma história aqui muito conhecida de todos nós, porque estamos aqui cercados, das bisnetas ou tataras netas, das invenções, da invenção mais conhecida de Thomas Alvin Edson, que é a lâmpada elétrica, aquela clássica da GE, que a gente já teve em casa, vocês já acenderam aquela que era no próprio bocal? o bocal entregou a idade, o cara quer acender uma lâmpada no bocal, é velho, já me sinto mais confortável, em algum momento o bocal estava descascado e você ficou lá, já passei por isso, é panco, o cabelo arrepia, você cai e você pensa morri, e quando você olha está lá, Thomas Alvin Edson era um homem que vivia essa experiência como qualquer um de nós, a vida, a busca de um objetivo focado, no laboratório dele havia vários homens com a mesma competência dele, técnica, dentro de um laboratório com os mesmos equipamentos, na milésima experiência, na biografia dele, conta que uma pessoa olhou para ele e disse, alguém com a mesma competência técnica, com os mesmos equipamentos, mas sem a mesma visão de mundo, e essa é a diferença, o doutor Thomas desista, e ele surpreso perguntou, por quê? e o outro disse, porque a milésima vez que o senhor tenta e não consegue, você percebe que da perspectiva desse homem que pediu para ele parar, ele tinha cometido mil erros, e ele ficou surpreso, porque ele disse, não, agora que eu continuo, aí o outro ficou surpreso, por quê? porque eu sei mil formas de não fazer a lâmpada elétrica, então enquanto um viu mil erros, um viu a aproximação do acerto, então o que para um era desgraça, para outro era graça, a graça de insistir, persistir, até conquistar, quantas vezes na vida é essa nota só, que vai fazer a gente chegar? sempre a mesma coisa, até que alguém te escute, ou até que a coisa funcione, algumas centenas de experiências, depois ele tirou a lâmpada elétrica, ele tirou o oxigênio do bulbo, gerando um vácuo que não aquecia o vidro, e a gente conhece a lâmpada elétrica, e todo mundo sabe quem é Thomas Alvin Edison, que entre as muitas invenções dele, a pedido de Santos Dumont, que queria ver a hora no seu 14 bis, sem ter que botar a mão no bolso para puxar um relógio, ele inventou o relógio de pulso, para que Santos Dumont só fazendo isso, enxergasse a hora, estamos aqui todos com a invenção de Thomas Alvin Edison, com um monte de tataranetos da invenção de Thomas Alvin Edison, um homem que não viu desgraça, nos erros que ele cometeu, porque nem erro ele reputou, mas apenas viu como aproximação de acerto, assim na vida, quantas vezes para poder acertar, eu tenho que errar? Seria prudente olhar para uma criança que, aprendendo a andar, cai e dizer que ela peca, erra e merece ser punida, ou comemorar cada capacidade que ela tem de levantar de novo? Seria prudente olhar para uma criança, que aprende a ler gagueja e dizer que ela peca e erra, e puni-la, ou ficar feliz por cada sílaba que ela consegue juntar, por cada palavra que ela consegue ler, e finalmente uma frase, um texto, um livro, assim Deus nos vê, com nossas tentativas, o filho pródigo, com todos os seus erros, não volta para ser julgado, não volta para ser condenado, mesmo que ele veja isso, ele ache que mereça isso, o paradigma é quebrado, quando o pai, sorrindo de braços abertos, na figura belíssima de Jesus, ao encontro dele, comemorando aquele que retorna, depois de um longo e doloroso aprendizado, quantos de nós talvez não esteja nesse momento, com vergonha de voltar para a casa interna do coração, e encontrar Deus, sem coragem de encarar e dizer, eu não tenho coragem pai, depois de tudo que eu fiz de voltar, e ele lá, serenamente esperando que você vinha, como você está, para te transformar em uma nova criatura, olhar para essas experiências todas, as que fazem parte da nossa vida, da nossa existência, mas muitas vezes a gente se pergunta, como é que isso se processa, diante de um mundo com tanta angústia, diante de um mundo tão perdido, em que as pessoas perderam a bússola, o norte para onde iam, e parece que o conselho de Paulo, perdeu sentido para muitos, o conselho de Paulo muito lúcido, em que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, virou a um mundo, em que tudo é permitido, e aparentemente tudo convém, e como não convém, quando a gente faz, vem a dor, vem a angústia, vem a decepção, vem o desespero, vem o sentimento coletivo, eu não sei se vocês percebem, que não é somente um indivíduo ou outro, que está se sentindo deprimido, às vezes nós nos sentimos deprimidos, pela depressão da humanidade, às vezes é preciso a gente fazer, um voto pessoal de resistência, para não sucumbir, numa energia coletiva, de desista, não vai dar certo, está tudo dando errado, quando na verdade, o mundo está passando por muitas transformações, e muitas pesquisas mostram que sim, a gente está avançando, no entanto, o discurso é contrário, começaram então, a fazer algumas pesquisas, sobre por que, que apesar das evidências mostrarem, que a humanidade está avançando, a sensação coletiva é o contrário, de que a gente está recuando, e que está tudo péssimo, está tudo ruim, que é tudo pior, porque esse discurso, esta geração está perdida, continua tomando conta das gerações, uma atrás da outra, mesmo com todas as provas históricas, de que toda geração que vem, vence, do seu jeito, do seu modo, e ao seu tempo, encontra suas respostas, encontra seu percurso, encontra seu caminho, no entanto, em momentos de muita crise, como a nossa, embora a geração, a gente saiba que vai vencer, estamos preocupados, com os que vão se perder no processo, aqueles que desistem, que não acreditam mais em si, que desistem da própria existência, ou que às vezes nem se matam, mas vivem como se estivessem assim, é uma geração de zumbis, por isso que as minisséries, e os filmes, identificam uma geração, que faz com que haja um conjunto de filmes, que trata de zumbis, e de vampiros, desde a série de vampiros, a Walking Dead, a gente tem, uma humanidade, que está sempre, meio viva, meio morta, sem encarar a própria existência, a angústia, toma conta dos corações, e um sentimento de desesperança, baseado não numa realidade, quando a gente pensa nisso, a gente pensa então, no que seria para nós, esperança, por que estabelecer isso como um parâmetro? Eu trouxe aqui uma conceituação bem simples, da epistemologia da palavra, que diz que esperança, é um sentimento de quem, vê como possível, a realização daquilo que se deseja, vê como possível, a realização daquilo que se deseja, mas vê como possível, algo que parece, no momento impossível, implica que a esperança, nos conecta, a fé, a fé é uma forma, de antecipar-se, no tempo, não se definir, pela realidade material, circunstância temporal, passageira, e ver para além, de um ponto, sair do ponto cego, do nosso mundo de vitimismo, e olhar, não, vai passar, sei que está doendo muito, sei que tem hora que parece que não vai, mas vai passar, em sentido figurado, é aquilo ou aquele, a quem se espera algo, em que se deposita uma expectativa, ou aquele que é objeto de uma promessa, aí nós temos então, os judeus, que suportaram, desertos, destruição do templo, suportaram escravidão, gerações após gerações, porque acreditavam numa promessa, tudo o que os judeus suportaram, suportaram por uma promessa, nós estamos criando a ambiência, para a vinda do Messias, Ele virá, e todo o nosso sofrimento, fará sentido, porque nós, geração após geração, profeta após profeta, estamos esperando que Ele venha, e Ele veio, e essa, essa ideia central, de alguém que, encarna a própria promessa, de um povo, que, foi o primeiro a ter uma concepção, de um Deus único, por isso criou a ambiência, do Cristo para vir, o primeiro grupamento, que percebeu que Deus era um, um só, e não, essa, esse panteões de deuses, que nós temos no mundo grego, romano, egípcio, a percepção, de um Deus único, mas, o que a gente tem como, o que distingue, essa, essa perspectiva, é que, depois de tanto tempo, né, a fé foi usada, para destruir, para perseguir, para humilhar, para denegrir, de modo que a religião, começa a perder importância, ao longo da história, e para recuperar, um pouco da sobriedade, a filosofia, e a ciência, vem, para, dos dogmas mais absurdos, nos resgatar, através da razão, mas, nesse processo, muitos acreditaram, que Deus estava morto, e que não tinha sentido, sabe o que, que as ciências diziam, nos anos 70, que provavelmente, nos anos, no ano 2000, a ciência teria respondido, a todas as angústias humanas, de tal modo, com tanta intensidade, em todas as áreas, que certamente, todos os templos religiosos, estariam vazios, porque ninguém mais, precisaria de Deus, quanta arrogância, quanto equívoco, nunca se buscou, tanto Deus, embora nunca se buscou, tanto Deus, para não fazer, o que Deus espera da gente, mas nunca se buscou, tanto Deus, nesse mundo de ciência, em que parece, que toda a promessa, está aí, a gente continua buscando Deus, nem que seja, através dos outros, e é assim, que a gente encontra, quando a gente liga, para um 0800, se você quer avisar, que o seu cartão, foi roubado, digite 1, se você quer saber, o valor da sua parcela, digite 2, se você quer parcelar, o seu cartão, seu pobre, digite 3, e tudo que a gente quer, é chegar no número 9, falar com um dos nossos atendentes, a gente quer falar, com o ser humano, nem que seja, para dizer um monte de coisa, porque você está com ódio, porque você não tem culpa, do que aconteceu, com o telefone, ou com a internet, ou com o seu cartão, queremos contato humano, ironicamente, numa sociedade hiperconectada, estamos voltando, a necessidade, de estarmos juntos, estamos tendo saudade, de um bate-papo, em que as pessoas, olhem para você, e não para o telefone, em que elas, deixem de lado, e te escutem, e te olhem, e não te ignorem, sabe aquele papo, que quando está tudo ok, estão falando do que eu gosto, eu estou falando, quando muda o tema, eu já pego o celular, porque não me interessa, e eu não aprendo algo novo, alguém que discorda de mim, eu só sigo com quem eu gosto, criando bolhas, separatismos, precisamos então, dessa nova conexão, é como se precisássemos, nos reconectar, a banda larga de Deus, aquela que, nunca cai, nunca trava, e está sempre à nossa disposição, essa busca toda, fez com que, a teologia, e a razão, elas, se distanciassem, a partir da perspectiva, entre fé, e razão, teologia, fala de fé, e a filosofia, e as ciências, fala de razão, mas, ambas hoje, discutem um tema, a religião sempre discutiu esse tema, e agora, as ciências, que perceberam o seguinte, todas as nossas invenções, todos os nossos discursos, não tiraram, angústia do ser humano, então, a religião, sempre estudou o tema da esperança, mas agora, a ciência, estudou o tema da esperança, na medicina, nas ciências de um modo geral, na filosofia, na psicologia, esperança, então, ciência e religião, buscam, estudar a esperança, então, a nossa esperança agora, é que a esperança que a gente tem, é que em busca da esperança, a religião, encontre novamente a fé, se conecte novamente a Deus, por perceber, e aí é interessante, que a relação entre ambas, perceber que sim, a ciência, e o mundo material, não responde a tudo, que a gente quer, e não resolve todas as nossas angústias, nos traz conforto, nos traz avanços, tecnologias fantásticas, mas as angústias das almas humanas, são as mesmas do Velho Testamento, de hoje, necessidade de sentir aceito, de se sentir amado, de procurar, de procurar ter sentido, no que faz, buscar o aconchego, não existe do mal, que a exclusão, não existe do maior, do que a auto-exclusão, precisamos sempre, das mesmas coisas, a vida emocional, é sempre a mesma, não importa, quanto dinheiro você tenha, quanto sucesso você tenha, em que tempo você esteja, a gente sempre, vai necessitar, como ser humano, das coisas mais essenciais, do aconchego, do afeto, do lugar, em que a gente se sinta importante, nem que seja para uma pessoa, e que não tenha ninguém para Deus, esse sentimento de importância, que vai dar para nós, uma referência, para que a gente não desista, o que acontece, é que ao contrário da decepção, e do desapontamento, a esperança, ela não se reduz a realidade, ela não olha para a realidade, e diz assim, isso aqui me explica, porque se a realidade explicasse, a gente se deprimia, todo dia, a gente desistia, às vezes a gente sai bem de casa, chega no ambiente, encontra alguém, que quer aprontar com a gente, profundamente, e olha para a gente, com desprezo, você sabe que, ontem é ontem, eu fui abraçar uma pessoa, que eu achava que a pessoa, gostava de mim, mas percebi que ela não está gostando de mim, mais não, já aconteceu isso com vocês, fulano a pessoa, oi, aí você faz, meu Deus, eu fiz o que? aí você insiste, dá um abraço a pessoa, toca você, e você sai morto, diz, caramba, eu fiz alguma coisa, eu tenho que em algum momento, voltar para perguntar o que foi, e aí quando eu entrei no carro, eu entrei arrasado, eu disse, mas como a gente é frágil, basta uma pessoa olhar com a cara feia, que a gente se arrasa, eu pensei, peraí, calma, essa pessoa referencia a sua existência, ela estabelece a sua felicidade, eu tive que dizer para mim o óbvio, mas a gente tem que dizer, depois quando você teve a oportunidade, conversa com ela, saber o que foi, porque aparentemente estava tudo tão bem, para ter uma reação tão fria, mas uma cara feia, acaba com o nosso dia, como a gente é frágil, como a gente está repousando, nossa esperança, em pessoas falhas, que também tem carências, que também tem dores, que também tem angústias, que também estão fazendo as suas buscas, como a gente está nesse processo, mas a esperança, o desapontamento, ele se reduz a realidade, a esperança não, ela não nega a realidade, mas ela transcende, ela vai um pouco mais além, ela é filha da fé, e aí a gente chega nessa passagem maravilhosa, do Evangelho de Marcos, no capítulo 4,31, quando Jesus diz assim, pois em verdade vos digo que, se tiver desfé, como um grão de mostarda, dreis a este monte, passe daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível, engraçado Jesus usar esse elemento, Marcos vai chamar, que é a menor das sementes da terra, e ela tem menos de um milímetro, é preciso de uma lupa, para ver uma semente de mostarda, no entanto, se torna uma árvore gigantesca, mas você já imaginou, se a semente de mostarda, soubesse que era pequena, se visse como pequena, como é que ela conseguiria se tornar, uma árvore frondosa? Já para pensar nisso, se a mostarda, se visse como menor, como insignificante, ela jamais viraria uma árvore frondosa, ela não se define, pelo que ela está, ela não se define, pelo tamanho que ela tem, naquele momento, ela se define, sobre a meta, que ela estabelece, que ela vai se transformar em árvore, às vezes, a realidade ao redor, é completamente angustiante, às vezes, só tem decepção, dor, angústia, abandono, desespero, isso não nos define ainda, é esse sentimento, isso não nos define, vai passar, às vezes, eu tenho que aprender, com a, digamos, agressão do outro, como não agredir, às vezes, eu tenho que aprender, com a maldade do outro, como não ser mal, às vezes, eu preciso aprender, com a traição do outro, como não trair, eu preciso aprender, com o outro, porque eu também erro, então, a realidade não me define, se a semente de mostarda, se visse como a menor das sementes, e se achasse incapaz, porque era menor, ela não se transformaria, numa árvore, claro, que para a semente, é mais fácil, semente não tem crise de identidade, né, a semente de mostarda, não fica querendo ser semente, de abacaxi, por exemplo, ela não tem crise, gato não tem crise, de querer ser cachorro, gato não vê um cachorro, posta uma foto no Instagram, e diz, eu queria ser um cachorro, não, a gente tem, a gente tem, essa coisa de invejar, de se comparar, de olhar um para o outro, e isso tira muita energia, porque na sociedade atual, a visibilidade, que todo mundo tem, o tempo inteiro, criou uma sociedade, com excesso de comparação, e isso é uma das grandes variáveis, estudadas hoje, pela academia, sobre o porquê, do incremento do suicídio, por exemplo, o sentimento de comparação, às vezes, eu conheço várias pessoas, que, não esperavam, um comentário destrutivo, de alguém na internet, sei lá, posta um negócio assim, ah, o que eu acho, tudo bem, você não gosta, você não acha legal, tudo bem, discorda lá, beleza, mas, aí a pessoa vai lá, e denigre você, aí quando você olha, você faz, poxa vida, quanto ódio, às vezes, você é tão pego de surpresa, que aquele, ele joga num lugar, que você não conhecia, numa angústia, numa dor, as pessoas hoje, estão, pela, o anonimato, sendo capazes de revelar, o seu lado mais nefasto, né, mas, às vezes, a gente também tem pessoas, que contribuem com tudo, no mundo, hoje em dia, nós temos a possibilidade, de tudo de bom, e de luminoso, e de dantesco, basta ver, para onde eu estou olhando, como dizia Paulo, onde tem jogado a tua rede, como dizia Tiago também, para que banda do barco, tem jogado, as tuas expectativas, a tua rede, quando Jesus diz, o mundo jaz no maligno, para além da simbologia, do mal, do satanás, é, há uma preponderância, do equívoco, embora, a maior parte de nós, nem seja tão maus, já fizeram essa continha, que a gente conhece, mais gente boa, do que gente ruim, pode fazer a conta, quantas pessoas, você levemente antipatiza, até profundamente odeia, tenta contar, tenta contar, de levemente antipatiza, até profundamente odeia, tenta contar, agora tenta contar, quantas pessoas, você levemente simpatiza, até profundamente ama, percebe que você não consegue, contar a segunda lista, mas a primeira vez, não dá os dez dedos, se no seu caso, foi invertido, me procura no final, que é grave o caso, precisamos conversar, mas a tendência, é que nós temos, muito mais gente legal ao redor, e por que tem muito mais gente, legal, e parece que a coisa, não está funcionando, existe um ibope do mal, no mundo hoje, da audiência, a tragédia, a catástrofe, o dantesco, a memória, fizeram uma pesquisa recente, sobre o evento, mais recente, de profunda memória, sabe qual foi? O 11 de setembro, um dia de catástrofe, um dos eventos, mais recente de memória, não foi um dia bonito, um dia bom, um dia de algo, que represente um gesto, de grandeza humana, mais um gesto de pequenês, da ideia de que, porque você acredita como eu, não acredito, eu tenho o direito de te matar, e vou te destruir, e ainda acho que estou certo, às vezes é preciso, esse olhar de lucidez, para olhar para além disso, olhar-se como uma semente, para perceber, que a gente tem um potencial de construção, é essencial, é olhar para isso, e perceber, eu não me defino, pelas circunstâncias temporárias, eu não me defino, pela forma como eu me vejo, muitas vezes, com a lenta embaçada, de uma dor, de uma angústia, de uma decepção, de uma depressão, que como a Emiliano, muito bem nos colocou aqui, muitas vezes, é neuroquímica mesmo, precisa de medicamento, sabe lá porquê, talvez você passe a vida inteira, precisando tomar, e tem gente que resiste, não, eu não vou tomar, é preciso humildade, para pedir socorro, é preciso humildade, para dizer, eu preciso de tua ajuda, não estou dando conta só, às vezes é exatamente isso, que Deus está esperando, a gente chegar e dizer, eu não estou dando conta só, só que quando a gente resolve, entregar para Deus, depois de muita dor, depois de muita angústia, depois de tentar várias vezes, do mesmo jeito, errar bem muito, sofrer bem muita consequência, quando finalmente, a gente chega e diz, papai do céu, vamos fazer o seguinte, me ajuda aqui, a gente parece o Upi Goldberg, entregando aquele cheque, para aquela freira, em Ghost, 5 milhões de dólares, mais ou menos, ela entrega para ele, aí a freira, a freira puxa, e ela, acho que aquela cena, deu o Oscar de coadjuvante para ela, você ri para caramba, daquela cena, mas é como se a gente entregasse para Deus, aí quando Deus deixa aqui, agora eu vou fazer por você, não, deixa eu tentar de novo, tem certeza, tem, eu acho que vou fazer diferente, tá, Deus é muito cavalheiro, mas deixa a gente tentar, até que a gente, de fato, deixe ele dirigir, nossas existências, para Deus dirigir, as nossas existências, é preciso desenvolver, uma coisa fundamental com ele, que é um relacionamento, que exige, intimidade, você sabe, quando a gente, começa o relacionamento com alguém, vai viver um relacionamento afetivo, vai casar com uma pessoa, no começo, a gente tem que conversar tudo, né, a gente explica, olha, vou fazer um jantar amanhã, aí vem fulano, cicrano, beltrano, nananana, fulano, é bem complicado, aí você vai dizendo, cada pessoa da família, como é, cuidado, não faz aquelas piadas sem graça, evita aqueles comentários, tal, tal, você é treinado, para receber a visita, dos parentes, da sua esposa, esposa, companheira, companheira, não é assim que funciona, é muita informação, depois de anos e anos de casamento, como é que funciona, de repente você chega em casa, e aquela visita que você nem gosta, está lá, você entra, sua esposa olha para você e faz, e quando você olha, e todo aquele conjunto de informações, que foi dado no começo, já é dado por bluetooth, sabe o que é isso? Intimidade, é isso que a gente precisa desenvolver com Deus, chegar assim no canto e fazer, pai ó, me ajuda, ó quem está aqui, tu sabe que eu não vou com a cara dele, ainda mais saber que ele é teu filho, que tu ama, meu Deus, imagina essa sensação, é preciso então, acordar, a música que eu acordo e canta, né, seja para teu coração, cada dia, o nosso primeiro pensamento de amor, imagina, acordar e conversar, vai começar um dia, claro que por mim, eu não queria dificuldade nenhuma, mas não é simples assim a vida, né pai, então, que eu possa ter capacidade, de ultrapassar, e se eu não conseguir, e voltar para casa arrebentado, me sentindo mal, incapaz, incompetente, estúpido, burro, me ajuda, porque no outro dia, eu tenho que levantar, para começar tudo de novo, é a conversa diária, no banho, na esteira, andando, indo para o trabalho, conversando o tempo inteiro, desabafando, é incrível, no começo, você acha estranho, depois é um diálogo que flui, é um diálogo que flui mesmo, aquele, aquele vídeo, fica, eu estava, acho que era 4 da manhã, num voo, voltando para Campina Grande, e, tem dia que eu consigo dormir, tem dia que minha hiperatividade, não deixa, eu estava naquela agonia, tal, aí, sabe quando você sente, escreve, eu peguei, eu não tinha computador, eu não estava com papel, nada, eu peguei o smartphone, peguei o bloquinho de notas, e, e pensei, é, ah, o pessoal me impediu, para falar algo sobre o setembro amarelo, eu precisei de alguma coisa, sobre o setembro amarelo, aí, lá, eu comecei a escrever, fica, 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 e comecei a imaginar as muitas situações, que eu vi, e que vivi, eu mesmo vivi, o que eu vi, de tantas pessoas com quem eu conversei, sobre as muitas dores comuns dos seres humanos, aí, fiz aquele vídeo, cheguei em casa, peguei esse microfonezinho, que está aqui, que vocês estão vendo, que eu tenho comprado, gravei, mandei, o pessoal colocou aquelas imagens, né, simples assim, às vezes, um momento que você dá de brecha, para Deus agir na vida, você faz alguma coisa que é útil, porque na maior parte do tempo, a gente também precisa ver, obviamente, a gente precisa agir no bem, no mundo com tanta angústia, é preciso, ser um instrumento, de Deus, não dá para ficar só sendo vítima, não dá, tem muita dor, para você ser a única vítima do mundo, você tem todo o direito de chorar, tem todo o direito de ficar mal, ficar no seu lugar, ficar no seu casulo, mas tem que sair também, tem que cuidar, na proposta de Jesus, para ser a esperança, Ele conta, para que nós sejamos a esperança, na vida dos outros, Ele conta, que a gente escute alguém, como o CVV faz, de forma tão bonita, você imagina, que uma hora dessa, da noite, são 20 para as 9 da noite, de um domingo, muitas pessoas, estão confortavelmente, em casa, vendo alguma coisa, se preparando para segunda-feira, tem gente, que vai passar a noite inteira, acordado, no domingo para a segunda, esperando alguém, com angústia ligar, já notou, o que isso representa, desse ser humano, um gesto, eu estou aqui, com a minha, madrugada, de domingo para a segunda, pronto para ouvir alguém, várias cidades do mundo, alguém vai ter, que ligar, e alguém vai atender, e provavelmente, essa pessoa, que está lá no CVV, também já pensou em desistir, também já teve suas angústias, ou está até vivendo a angústia, mas percebeu que, uma das melhores formas, de se curar, é tornar-se medicamento, para os outros, essa é a proposta, mais redentora de Jesus, para a nossa vida, nos tornarmos instrumentos, porque ninguém vai, fazer um prato de comida, surgir, diante de uma família, esfomeada, que não seja nós mesmos, então ele precisa, dar nossas mãos para isso, alguém que está chorando, precisa de alguém que escuta, ele precisa dos nossos ouvidos, para isso, alguém que está precisando de ilucidez, precisa da nossa fala, ele precisa da nossa boca, para isso, é preciso então, agir, ele faz um convite, um convite para a gente, imagina esse convite, é um convite, para ser feliz, lembrando muito, aquela música de Padre Zezinho, quando a criança pergunta, o que é preciso para ser feliz, e é interessante, que a resposta não é, esteja em uma religião específica, Jesus é, mais que um objeto de culto, ele é modelo de comportamento, é como se comportar, então o que é preciso para ser feliz? Tem uma crença específica, de tal modo, com tais rituais? não, o que é preciso para ser feliz gente? Amar, como Jesus amou, sonhar, como Jesus sonhou, viver, como Jesus viveu, sentir, o que Jesus sentiu, sorrir, como Jesus sorria, percebe? é um conjunto de atitudes, não é apenas um sistema de crença vazio, que não se configura em ação, em torno dos outros, é a ideia de que, Jesus está dizendo, que diante de sua dor, o remédio é olhar para a dor do outro, porque você já ganha, o desfoco do vitimismo, você sai daquela condição, de a minha dor é maior, e continua sentindo, ela é justa, ela tem que ser cuidada, você tem que se cuidar, tem que buscar ajuda, vida, não é um autoabandono, mas é entender, que se fortalece, até muitas vezes, em ouvir a dor do outro, não que as dores tenham comparações, mas me ajuda a nortear, a dar uma dimensão melhor a minha, será que eu sou, está tão doendo assim, olha, diante disso aqui, poxa, eu estou, a vida nem é tão ruim, como eu estava imaginando, eu acho que eu estou exagerando, a minha lente está muito desfocada, essa capacidade, de fazer essa escolha, de construir isso, é fantástico, então, a gente vai percebendo, que, como as pessoas nos veem, ou como nós nos vemos, pode estar, de forma tão patológica, que nós nos destruímos, e é preciso então, se enxergar, sobre uma nova ótica, e se enxergar, sobre a ótica do Cristo, imagina, se enxergar, sobre a ótica do Cristo, você está se sentindo, o último, dos seres humanos, sujo, equivocado, incapaz, você está se achando, alguém que não merece, nenhum olhar de misericórdia, imagina essa sensação, eu sou, a representação, do equívoco, se Isaquiel, tivesse ficado, nesse psiquismo, ele não teria subido, no sicômoro, para entregar, encontrar Jesus, se Bartimeu, tivesse ficado, se sentindo assim, ele não teria ido, buscar Jesus, se aquela mulher, que sangrava, tivesse achando, que merecia, continuar sangrando, ela não teria, tocado em Jesus, e todos os personagens, que ele encontrou, que talvez, a gente nem se aproximasse, para não queimar o filme, a Samaritana do Poço, tantos personagens, que a gente, não queria estar perto, mas que ele se aproxime, e a pessoa, faz o movimento também, se aproxima dele, e a vida se transforma, que convite, que esperança, vinde a mim, vós que está descansado, que eu vos aliviarei, mas não para por aí, tem gente que bota um ponto, nessa assertiva de Jesus, mas ele continua, aprendei de mim, que sou brando, e pacífico de coração, então talvez, essa brandura, e essa pacificação, eu preciso construir em mim, para que a vida comece a, ter o sentido, que eu tanto busco, que eu tanto quero, existe uma, uma profecia messiânica, em Isaías, o profeta Isaías, que é muito interessante, no capítulo 42, verso 3, diz assim, não esmagará, a cana quebrada, nem apagará, a torcida, que se fomega, Mateus, fazendo referência a isso, deixando claro, que Jesus, era aquele, que não desistiria de você, mesmo quando você estivesse assim, como a gente, costuma dizer no Nordeste, uma peinha de nada, sabe, assim, fio, último, sim, o fio, Mateus vai dizer, no capítulo 12, não quebrará, a coniça rachada, não apagará, o pavio fumegante, até que leve a vitória, a justiça, em seu nome, as nações, porão toda a sua esperança, porque às vezes, é nesse ponto que a gente está, às vezes a gente se sente, como a cana quebrada, torcida, como, só resta uma chaminha, e precisa de muito pouco, para fazer tudo o resto, a gente percebe isso, na multiplicação dos pães, né, a gente percebe isso, na narrativa que a gente tem aqui, da multiplicação dos pães, está em João 6, um rapaz, só tem cinco pães, e dois peixes, mas tem cinco mil pessoas, e aí, como é que fica? Basta o seu pequeno concurso, para que o milagre seja feito, e o milagre é aquela coisa, não tenta explicar não, só deixa vir na tua vida, não tenta dar razão, uma coisa que está para além da razão, porque ela é muito pobre, porque ninguém explica a Deus, nós não conseguimos isso, está para além disso, então, quando damos um pouco de nós, só um pouquinho de nós, mesmo, sabe, quando parece que só dá para apontar a mão assim, quando já está afundando, basta aquele movimento humilde de, me socorre, e acredite, os céus se movem, a força, mas é preciso um gesto de humildade, de pedir, é preciso esse movimento que a gente tem, eu trouxe para vocês aqui, porque o pessoal sempre me cobra cantar umas musicazinhas, então, vocês vão ter que me aguentar, eu estou precisando da letra da música, para alguém que tem aí, vai a Milene, vem cá, vem cantar comigo, fica aqui, é, você me chamou, agora vai ser nós dois aqui, um certo de um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, e no falar a mais linda canção, que já se ouviu, Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor, e paz, ele trazia no coração, ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou, do amor maior, Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração, que compreendeu, que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim, o renascer, morrer não é o fim, O refrão, vamos lá gente, tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir, flores nos lugares que pisou, e o caminho certo para seguir, eu sei que ele um dia vai voltar, tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir, flores nos lugares que pisou, e o caminho certo para seguir, eu sei que ele um dia vai voltar, e nos mesmos campos procurar, o que plantou, e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu, sem florescer, mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de ciraflor do bem, crescer, para lhe entregar, quando ele aqui chegar, tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir, não passou e vai sempre existir, flores nos lugares que pisou, e o caminho certo para seguir, tudo que aqui ele deixou, não passou e vai sempre existir, flores nos lugares que pisou, e o caminho certo para seguir, eu queria chamar aqui, todas as pessoas que fizeram essa corrida, inclusive os patrocinadores, por favor, venham aqui para frente, Josinei, todo mundo, vem cá, vamos para cá, vem todo mundo, Gitana, também, vem cá, você está, vamos lá, quero que vocês aqui, para a gente cantar uma música juntos, aqui de mãos dadas, como símbolo, desse momento que a gente está vivendo, vamos fazendo aqui, vamos todo mundo aqui, aqui na frente, deixa eu sair, agora eu vou ter que deixar aqui, os microfones aqui, porque senão não vai rolar, aqui, foi, vocês correram gente, vocês foram mesmo correr hoje? Quem foi correr? Levantem a mão, cara, se preparem, porque a gente já vai anunciar breve, breve a data do ano que vem, continue se condicionando, para a gente continuar com essa corrida maravilhosa, transformar, digamos assim, num evento do calendário da nossa cidade, uma cidade que se caracteriza por fazer vários eventos, eu queria que vocês também se levantassem, dessem as mãos, cadê Ivanildo? Ivanildo? dormiu Ivanildo? vem para cá, Rosana, cadê quem mais? Seissa, vamos lá, vindo pessoal, vamos nos dar as mãos, para cantar uma música, que é símbolo, dessa, atitude, de querer, ser, um servidor, de entender, que a gente está aqui, para, não apenas buscar, um Jesus para a gente, mas um Jesus, que através da gente, chegue aos outros, aqui, deixa eu dar a mão aqui, a gente está no remular, fica aqui junto, bota a minha mão aqui junto, os três aqui, é que está uma música que diz assim, Senhor, faze-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o pé, onde houver perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz, Oh, mestre, faze que eu procure mais, consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando, que se recebe, e é perdoando, que se é perdoado, e é morrendo, que se vive, para a vida eterna, ou seja, a gente nunca vai morrer, Deus abençoe, obrigado gente,